Olha quem está chegando! É isso aí! A montação intelectual! A fonte do fiel! É de novo que só o maior O único tempo que já joga o canal De um filho fiel que cumpriu seu papel Dança a época do ar É de novo que só o maior O único tempo que já joga o canal De um filho fiel que cumpriu seu papel Dança a época do ar Aflita A fonte da vida não importa A pele você é um mesmo cheiro O universo da resistência Os homens trazem os caminhos e os dias E os nossos trazes de ação só pedroia A nossa história da história Descortou a polícia do cantor Faz graça que não avessa o chão 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 É um prazo aqui onde nos vira Porta a sua mesa da vida Sua superma e seu excelente Peço para que isso me engana A alma e a nossa tegana É de novo que o sol é maior Assim que vejo o amor é cruzada Direto que o dia de dia Eu sou o papel Música A existência do amor Nos fornexada, nos caminhos e nos guia Nos ancestrais, inspiração, saia o dia A fim do sangue, a história De seu amor A luz apurada, a luz de defesa A beleza que põe em seu chão A sensação adorada foi E o amor, o morte para a proteção A luz do sangue, a missão A nossa maratilha foi patada O amor, o amor, o amor, o amor A luz apurada, a luz do sangue A luz do sangue, 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 a luz do sangue Olá, meu Deus é uma lua A sua jovem é ser jovem em ti Ele é jovem a espiritual A mamãe de graça de jovem É de ontem, sou um pai Onde tem o coração de um baral Que o filho de Deus E o filho de seu papel Que o coração saia percorre a esposa Amém! O que é isso? É um bom dia. É um bom dia. É um bom dia.